Olá a você, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, vocês que estão aí nos assistindo TV Cultural do repórter Oliano, mais uma vez mostrando para vocês o segmento da construção da pousada Flor do Café, está aqui, está quase no final, já estamos quase pronto, estamos esperando vocês agora de braços abertos, lembrem-se, pousada Flor do Café, está localizado em Ubajara, Serra da Viapava, está na Avenida Governador César Cali, já dentro do ciclo Macacos, aqui esperando vocês, olha só, já pensou que você acordar de manhã, com essa négua, com esse clima, estamos aqui às sete e meia, oito horas da manhã, e esse clima vai até mais menos, nove, dez horas da manhã, a dia que vai um pouco mais, a dia que vai um pouco menos, mesmo no verão, aqui teremos sempre um clima de seus três, treze, quatorze, de dezesseis graus, até vinte graus, né, sobre as quatro horas da manhã, até as seis horas da manhã, agora vou passar para vocês aqui, onde nós estamos localizados, aquele lugar maravilhoso, vou chegar mais perto aqui, é, e dizer para vocês, aqui mais uma vez, mais um empreendimento, foi preparado para vocês, para vocês aqui, de qualidade, pelo senhor Adal, que é o dono dessa propriedade, juntamente está aí o senhor Isaías, que aqui está acompanhando, fazendo esse trabalho, essa construção maravilhosa, qualidade, pós-adeca o café nasceu, é, é o local que teremos, plantação de café na sombra, vocês chegamos aqui, vocês vão nos visitar, e vão realmente contemplar com esse, com esse local belo, para vocês, está aí, está aí o número de teléfono, telefone, para vocês, para vocês verem, vou me afastar mais, para você pegar o número de telefone, né, vou passar para vocês, diretamente, o número do telefone, aqui, para vocês verem, isso aqui, ó, Prostada Flow do Café, registrado, lugar belíssimo, um lugar autêntico, né, e está aí para você, a paisagem, o clima, aí onde nós estamos acentuados, onde vocês estão vendo, estou caminhando, pedalando, hoje, né, com bike, está aqui a entrada, está aqui a vinda, é, aqui de trás, como que vem do centro da cidade, vocês estão vindo aqui, está aqui, o sítio macaco, onde você encontra, essa maravilha, está aqui, mostrando para vocês, né, o que teremos aqui, é sensacional, vou me aprofundar mais aqui um pouco, né, e logo, mostrar para vocês, aonde nós estamos, aonde vocês vão ficar localizados, vocês vêm se hospedar aqui dentro, mostrar para vocês esse clima, ó, aqui nós temos um largo, que praticamente não dá para você ver, o largo que temos aqui, deixar essas imagens para vocês, para que vocês possam realmente acompanhar, tá vendo, tem muita água, né, eu vou dar mais, abrir mais o, para vocês verem aqui, ó, muita água, aqui tem bastante peixe, inclusive, e a pousada fúria do café, vai estar lá em cima, vai estar lá em cima, onde vocês estão vendo, onde eu estou apontando, tudo foi feito, obrigado a vocês todos assistindo, acompanhe essas imagens, acompanhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, lembre-se, aqui nós estamos esperando vocês de braços abertos, realmente é um lugar espetáculo, ali em cima você vai ver toda essa parte, porque está coberta de nevo, nós estamos aqui a 500 metros do Parque Nacional, lembrando, você chega no centro da cidade, você vem direto para o Parque Nacional, entra, a sua direita, aqui é como que vem, para, para, para o Parque Nacional, o Parque Nacional é a esquerda, e a direita é o Cinto Macaco, e logo na frente, aí mais ou menos, uns 200 metros, você vai encontrar a entrada da pousada Flor do Café, está aqui esperando vocês, seguimos com as imagens. Damos seguimento a esse vídeo que estamos fazendo da pousada Flor do Café, um novo empreendimento que teremos aqui, em Ubajara, Sérbia Paba, aqui diretamente para vocês, com Aureliano, mostrando exclusivamente, aqui está a entrada, onde nós entramos, está terminando o asfalto aqui, vai colocar o asfalto, mas está realmente um espetáculo, você chegando em cima aqui, vai contemplar com essa beleza que Deus me dá para vocês, para nós, que estamos aqui, e eu fico contente em primeiro lugar, de mostrar, mostrar porque, como eu falo um pouco de turismo, estou me aprofundando mais, e tudo que Deus me dá, eu agradeço de coração, e tudo que Deus me dá, eu retribuo com vocês, com a paisagem, com as filmagens, aqui ó, aqui você escuta os gansos cantando, os galos cantando, os gansos e os galos cantando, eu passo para vocês, olha que maravilha, e aqui vocês vão, me acompanhando, com essas imagens, está tremendo aí embaixo, é um pouco que estou, sem meu estabilizador, né, é que estou saindo do trabalho agora, e eu aproveitei, e conversei aqui direitinho, com o pessoal de que eu vou lá em cima, para seguir acompanhando, e eu sei que vocês que estão escutando aí, estão vendo esse vídeo, que acompanham meus vídeos, estão ansiosos, para ver como é que ficou, para ver como é que está ficando, de verdade para vocês, está ficando um espetáculo, não estou fazendo propaganda, para que você, para que vocês saibam, que, eu quero estar mostrando, aquilo que a Serra oferece, o que o empresário que a Serra está oferecendo, que trabalha sério, para vocês, não, aqui tem uma plantação bolíssima de frutas, né, ó, vai vir a visão, como estou começando a subir, ok, vou me apressar, para não ficar muito largo o vídeo, para vocês, porque as vezes o pessoal, é, vê o vídeo só pela metade, e realmente, não vê completo o cara, porque o vídeo fica muito largo, eu vou dar uma breve aqui, para vocês, como aqui vocês estão vendo, não, vou parar o vídeo por aqui, e vou seguir mais a frente, aqui, é onde nós estamos subindo, a visão que você vai vendo, que vai ficando, não, eu quero mostrar para vocês, lá de cima, um abraço, seguimos com o vídeo, e aqui vocês dá para ver, que espetáculo, vocês estão aqui, tanto nessa época, ou no verão, porque vocês vão respirar rapuro, você vai escutar, cantar do galo, do grilo, dos pássaros, e realmente vir para descansar, aqui nessa área, tem frutas, variadas, são bicapeiras, tem as pagueiras, banana, lingueiro, muito papaya, muito café, que vou mostrar para vocês, na frente ali, né, que é a origem, do nome, pousada, flor do café, originário, realmente, dessa região, que tem muita plantação, de café, e aqui na frente, vocês estão vendo, essa área toda, ok, é um espetáculo, vamos seguindo, vou ver se, consigo, andar um pouco mais rápido, e aqui, para vocês verem, pede abacate, tem muito abacateiro, também, como eu havia falado antes, e aqui seguimos, na, tem uma subida, um pouco em igre, isso, não é mais, é prazeroso, subir aqui, foi feito, desse meio aqui, que maravilha, vou puxar, as imagens aqui, né, que vocês vão vendo, essa bela criação, aqui, aqui, é realmente, um verdadeiro espetáculo, lembrando, para vocês, que subindo aqui, nos visitando, vocês vão ficar, de boca aberta, realmente, é um lugar, isso grande, aqui é para descansar, rua de qualidade, é um lugar, para receber suas famílias, lugar para receber, vocês empresários, que gostam de descansar, ter uma tranquilidade, depois de um bom almoço, depois de um, bom café da manhã, fazer suas caminhadas, e aqui, estamos próximo, do parque nacional, como eu falei, dá mais ou menos, 500 a 600 metros, fica perto, não precisa descer de carro, se você tiver, se você gosta de caminhar, melhor ainda, ok, então terminamos aqui, e seguimos, na frente, um pouco mais, e aqui, nós estamos chegando, para vocês, verem aqui, ao chegar, aonde nós estamos, essa é a visão, que vocês vão ter, desse lugar, maravilhoso, o chalé está lá, mais na frente, e aqui, é onde vocês vão, ver toda essa paisagem, depois que a nebo, a neboa passa, como eu havia mostrado, no vídeo anterior, que vocês vão, contemplar, e aqui dentro, dessas árvores, dessas plantações, aqui nós temos, muito café, eu vou mostrar de cerca, para vocês, viu, nos sigam o vídeo, vem comigo, continuando com o vídeo, nós estamos começando, falando sobre, a pousada, flor da serra, mais autêntica, o nome de qualidade, o lugar maravilhoso, e também, olha só, o trabalho, que estão fazendo, é o espetáculo, coisas quando são boas, nós temos que mostrar, nós temos que, passar para o público, nós temos que, desaluzar, esse tema, para que as pessoas, possam, quando buscar, um outro lugar, para vir aqui, para cima, para a serra, encontrar essa beleza, aqui na cidade de Ubajara, aqui na Sérvia Paba, estamos no Sítio Macaco, estamos a mais ou menos, 500 metros do Parque Nacional, onde o local, tem muito café na sombra, qualidade, o local, é natureza pura, natureza 24 horas, aqui respira, natureza 24 horas, então, eu peço, peço e agradeço a vocês, que compartilhem esse vídeo, deixem seu like, passe para todas as pessoas, para a empresa de turismo, para quem gosta de subir aqui, a serra, para quem venha visitar, venha visitar, e aproveite, mais uma vez, TV Cultural Ibiapaba, com o repórter Aureliano, na TV Alvarada Mais Brasil, aqui está meus irmãos, vou mostrar lá dentro, os chalés, e mostrar para vocês, para vocês contemplarem, esse local espetacular, onde estão rapaziada, trabalhando aí, a todo vapor, são pessoas selecionadas, pessoas escolhidas, pelo senhor, para fazer esse trabalho, as pessoas escutam, só o bater da colher, o bater do tijolo, nosso irmãozinho ali, levantando, para vocês, para vocês realmente, quando eu subir aqui, vão estar com conforto, bom dia meus irmãos, tudo bem, está aí a rapaziada, trabalho maravilhoso, que estão fazendo, como eu prometi para vocês, que Deus está me dando saúde, para que eu possa acompanhar, até o final, todo mundo, está aí para você, mais uma vez, mostrar aqui, aqui é onde fica, a visão, que vocês vão ter, quando subir aqui, para cima, para ver essa paisagem, para se hospedar, para curtir, para desfrutar, desse local, que respira, 24 horas, respira, biodiversidade, respira, como se dizia assim, natureza, já estão chegando, os móveis aí, já estão montando, e eu quero, um site para vocês, nos acompanhem, não se esqueça, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, para nos ajudar, seguimos com o vídeo, agora, aqui meus irmãos, vou tirar essa máscara, onde nós estamos aqui, não precisamos de usar máscara, teremos que se cuidar, claro, porque realmente, Deus nos dá, mas nós temos, que nos cuidar, e dizer para vocês, que estou aqui, não fazendo publicidade, mas também, acompanhando, aquilo que é bom, aquilo que está passando, para vocês, que vocês merecem, quem sobra aqui, para Serra de Gapapa, alunos vocês aí, da gente de viagem, aqui de Fortaleza, todos vocês, que opera diretamente, aqui de cima, para a Serra, não se esqueçam, de nos procurar, não se esqueçam, de procurar, esse local maravilhoso, e mostrar para vocês, aqui por trás, maravilhoso, não é não, agora vou mostrar para vocês, vou virar o telefone, e mostrar para vocês, aqui de frente, vou mostrar aqui, para o de trás, aqui você vai encontrar, aqui de trás, tem uma trilha, onde você vê, esse ponto marcado, vocês podem também, caminhar, não é, que você só respira, na natureza, vou entrar, em um dos chalés, para mostrar para vocês, mostrar mais uma vez, essa fonte de água, que estamos aqui, a noite inteira, depois que vocês, deitam, só vou escutar, só esse barulho, só esse barulho, você vai escutar, nesse lugar, essa obra de arte, abençoada por Deus, vamos agora, entrar no chalé, aqui rápido, conversar com os meninos, mais ou menos, dois minutos, está aqui, acesso fácil, para a cadeira de roda, vou mostrar aqui, por dentro, já estão, chegando aí, os móveis, já estão instalando tudo, vamos mostrar para vocês, o banheiro, aqui, que é um espetáculo, olha só o banheiro, olha só o banheiro, tudo de primeiro mundo, maravilhoso, com muito cuidado, e com muito carinho, não, aí a pantalla, a televisão, estenderia, e aí vocês, quando saem aqui na porta, abrem os braços, para respirar puro, agora vamos para o segundo andar, vamos ver se eu consigo, aqui eu tenho uma letra, no segundo andar, escada, vou ver se a porta está aberta, se não tiver, eu desço, e vou para um outro, está fechado, vamos terminar aqui, subir essa escada aqui, e o outro está com a porta aberta, aqui em cima, esse aqui realmente, ficou maravilhoso, para um espetáculo, olha aqui, entrar para vocês aqui, mostrar, se ele é para morar, o resto da vida, quem quiser morar, um exemplo, olha só, sensacional, e agora está aqui, a visão que vocês vão ter, vocês estão aqui em cima, essa visão que vocês vão ter, meu irmão, desse lugar esplêndido, esse lugar maravilhoso, está em construção, você vão ver, o lugar precioso, o lugar de qualidade, vocês vão ver, realmente, é, é natureza, aos quatro lados, onde você olha, você vão ver, tudo, 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 por a natureza, então meus amigos, o que vocês estão esperando, marque o seu bilhete, lembra-se, e acompanhe também, Passaporte para a Via Paba, com Francisco Rei, um dos melhores guias, que teremos aqui, na Serra Via Paba, Guajara, Passaporte Via Paba, por vocês, no seu site, fica fácil de localizar, lembra-se, tenham um monte de pegue, e Deus abençoe, essa parte aqui, que eles estão terminando, é a parte, onde vão ter, a parte da recepção, que vocês estão vendo, toda, que está sendo construída, e a parte, onde vão ser servidos os cafés, ok, tem a parte da cozinha de preparo, e aqui é o salão de café, vou montar um buffet, que ele é para servir o café, bastante espaço, vai ter que, ar puro para vocês, tomar o seu bom café, né, seguimos com o vídeo, seguindo com o vídeo, agora vou conversar com a rapaziada, que está fazendo um trabalho belíssimo, são pessoas escolhidas por Deus, bom dia meu irmão, como se chama? Zé Roberto, é o espetáculo, que está sendo feito aqui, não? agora, diga uma coisa, esse lugar que vocês estão trabalhando, vocês todos são daqui, não? são daqui do Bajada, chega, mas esse é filho da serra, e a serra, em geral, é um espetacular, viu? agora vou fazer uma pergunta, qual é a nota, que vocês dão, para esse local? é um lugar maravilhoso, você dão nota 10, o trabalho de vocês é 10, o local é 10, não é isso? vocês são selecionados por Deus, para ter facilito o trabalho, e está trabalhando no local, que é a terra de vocês, é onde vocês estão, convido o pessoal, para vir aqui para cima, Rosada, Flor do Café, mais autêntico, mais autêntico no Ais, porque essa região daqui, é abençoada, é isso? é isso? e, obrigado por você, fazer essa pequena participação, mais grande, para o nosso pai, seguimos assim, terminamos com esse vídeo, e vamos seguir, porque eu quero mostrar, até o final, o trabalho de vocês, a ser concluído, em nome do nosso Senhor Jesus, amém? beijo no coração, que Deus abençoe, está aí para vocês, obrigado querido, está aí o rapazinho, brincando aqui, aqui, vem cá meu querido, você não está com frio não? está aí para vocês, seguimos com o vídeo, vou mostrar aqui para vocês, uma preciosidade, começou a leblinar, começou a leblinar, vou pegar com vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui, essa preciosidade, que está me perturbando aqui, mas com muito gosto, ele está aqui no meu pé direto, está no meu pé direto, olha, olha, aqui, mostrar para vocês aqui, essa coisa, coisa bonita, para vocês mesmo, onde nós encontramos, onde nós vamos, esse peço, eu penso que eu sou doce, eu tenho doce com eles, eu tenho assim, algo que realmente chama os animais, os cachorros principalmente, os gatos, os cavalos, os burros, pronto aí para vocês, opa, 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 vamos aí, parece que é tão doce com ele, bom pessoal, eu quero terminar com vocês, agradecer com vocês, mais uma vez, encontramos aqui, um no Bajara, Sérgio Ipia Paba, Sinto Macaco, Posada, Floto do Café, está sendo realizado, esse trabalho maravilhoso, pelo seu Adalto, essa equipe, com quem eu mostrei, a vocês antes, beijo no coração, vocês chegando aqui, vão encontrar, essas imagens maravilhosas, vão encontrar, tudo isso aqui, que vocês estão vendo, e mais, que é o carinho, de todos os habitantes, aqui da cidade, deixe seu like, se inscreva, e que Deus abençoe, está começando a chover, caiu uma lebrinda, maravilhosa também, e, vamos terminando por aqui, que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, para onde você, pode compartilhar, lembre-se, coloque Deus, em primeiro lugar, nas suas vidas, e está aqui o rapazão, você vai ficar na chuva aí, meu irmão, ok, beijo no coração, dando continuidade, na construção, da posada, Flor do Café, aqui em Ubajara, Serra de Biapá, nós estamos a 550 metros, do Parque Nacional, vou conversar com o nosso, Messias, Raimundo Barro, que Deus abençoe vocês, quero dizer para vocês, que é um trabalho, autêntico que você está fazendo, um trabalho digno, um trabalho de qualidade, que vocês são profissionais, e vocês estão fazendo, uma verdadeira obra de arte, né, abençoada por Deus, meu irmão, convide o pessoal, aqui para cima, é, chama o pessoal, aqui para cima, para visitar, principalmente, ao término, da construção, da posada, o que o pessoal vai encontrar, aqui em cima, meus irmãos? Olha só essa natureza, aqui que é bonito, o carrezinho aí, tem, o urso, né, o que eu li, né, isso, eu acho que é o pessoal, o que eu gostar, tá bonito, tá bonito, vamos estar tranquilo, vocês são daqui mesmo, do Bajara? Nascido e criado? Nascido e criado, do Piauí, do Piauí, boa terra também, porque eu tenho muitos amigos aí, viu, basicamente, estamos aqui integrados, né, e realmente teremos que contemplar, cada dia, o presente que Deus nos dá, tá trabalhando com essa natureza, né, meus irmãos? Tenham um bom dia, que Deus abençoe, vamos seguir até o final, que vocês vão estar aqui junto, para que nós possamos mostrar o término, o trabalho de vocês, amém? Beijo no coração, lembre-se, coloque Deus em primeiro lugar, na vida de cada um, nas nossas vidas, e vocês terminem, com essa maravilhosa imagem, contemplar esse lugar, onde nós estamos, aí onde vocês estão vendo, vou puxar um pouco o zoom na máquina, né, da câmera do telefone, ok? Dizendo para vocês, que Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles, que realmente que fazem o bem, aquele que busca ajudar, aquele que busca orar, para aqueles que precisam, esse é um projeto de Deus, para vocês, diretamente aqui, da Sérvia Pava, Vajaracira, beijo no coração, e Deus abençoe. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau.